Eu cheguei a chorar quando eu fiquei sabendo que eu fui demitido. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre um formato mais vlog, né? Sobre o que eu acho sobre o trabalho mais tradicional de você ser empregado. Como muitos já me conhecem, já trabalhei como empregado também, e eu já tive algumas experiências, como eu falei no começo do vídeo aí, que eu tive já o desemprego sentido na pele. Eu já fui demitido duas vezes, até um empregador falou assim que não preciso mais dos seus serviços porque pra mim já não serve mais. Tipo assim, foi uma coisa bem forte assim pra mim, porque eu me senti totalmente incompetente no que eu fazia. Ele falou de um tom de ironia na verdade, quando me despediu, e eu cheguei a ficar bem baqueado, quase cheguei a chorar na frente dele. E isso me fez refletir muito sobre essas questões de emprego, uma possível estabilidade. E quando eu comecei a perceber que isso não estava mais dando pra mim, essa condição de estar toda hora desempregado, enviando currículo, não contar mais com o meu salário, porque eu fui desempregado e depois eu tinha planos futuros. No último emprego, quando eu comecei a trabalhar, eu estava, no último não, no penúltimo na verdade, eu estava trabalhando numa empresa que era muito conhecida, na minha região, e exporta produtos. E na hora que eu fiquei sabendo que eu fui desempregado, eu pensei na hora, eu falei, cara, eu estou prestes a casar, porque eu estava noivo na época, hoje eu não estou mais com essa minha ex, na verdade, mas na época eu estava noivo, eu estava planejando comprar fogão, geladeira, morar numa casa, e só que do nada me pegou de surpresa que eu fui despedido. E foi nesse emprego aí que eu chorei, sabe? Eu cheguei a chorar, falei, cara, por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Eu cheguei a chorar, e eu fui no ombro da minha ex lá, comecei a chorar, falei assim, não. Aí eu comecei a pensar, bom, isso aqui vai ter que parar, chega, chega de estar sofrendo dessas despedidas, de estar desempregado toda hora. E aí eu comecei, foi nesse momento que eu comecei a procurar coisas pela internet. Foi já há algum tempo, né, eu comecei a mexer umas coisinhas pela internet, comecei a procurar fontes de renda extra também. Então, até que o momento chegou, o momento de pedir demissão do meu emprego. Não sei se você já sabe, eu sou bacharel em Direito, eu estudei para virar advogado, ou até mesmo servidor público na área do Direito, porém eu já atuei na área jurídica, e o último emprego que eu tive, eu estava trabalhando como cobrador, e depois ia me colocar como advogado da empresa, e gestor de equipe. E vocês já tiram mais ou menos do valor do salário que eu ia tirar, né. Então, assim, eu peguei e falei, não, eu não quero isso para a minha vida, eu quero trabalhar por conta própria. Na época, quando eu estava trabalhando como empregado nessa última empresa, eu até teve um caso aí, bem engraçado, né, às vezes a pessoa pode olhar, você fala assim, nossa, o cara é meio louco. Na época, quando eu estava trabalhando, eu falei assim, bom, eu quero cortar cabelo. E do nada, assim, eu falei assim, ah, eu pedi para o meu gestor, né, e falei assim, ó, eu gostaria de sair para cortar cabelo, queria sair mais cedo para cortar cabelo. Isso era em torno de, lá pelas 4 horas da tarde, mais ou menos. E para quem que é empregado, vocês pensam mais ou menos como foi a reação dele, né, da gestão, do gestor, e também da equipe lá, né. Todo mundo olhou assim, tipo, esse cara está louco, velho, falando uma coisa dessas, sabe. E para mim, na verdade, não era uma coisa louca, porque a minha opinião era de trabalhar de uma forma mais tranquila, sabe. Eu ter liberdade no momento que eu quiser sair, fazer minhas coisas, resolver alguns problemas, ajudar a minha família também em questão de saúde. E isso fazia muita falta, era algo meu, assim, sabe. Eu falei, cara, o emprego não pode ser desse jeito, a vida não pode ser desse jeito. A vida tem que ser leve. E quando eu comecei a procurar coisas pela internet, e eu achei o marketing digital, comecei a trabalhar um pouco mais com o marketing digital, e se vocês não conhecem, eu voltava do horário do almoço, chegava em casa, gravava o meu vídeo, gravava uns dois vídeos, mais ou menos, assim, sabe, na correria mesmo. Eu engolia praticamente a comida na hora do almoço e ia gravar meus vídeos. E depois eu comecei a gravar vídeo, comecei a subir no canal, e depois eu voltava do almoço para trabalhar. E ficava até as seis horas da tarde, e depois eu voltava novamente e ficava até altas horas trabalhando, procurando coisas sobre marketing digital. E depois até que chegou um momento na minha vida que, à noite, eu falei, cara, isso aqui tem que dar certo. Cheguei, chorei de novo também, sabe, de raiva. Falei, cara, isso aqui não está dando certo. Mas eu acredito nisso, eu sabia que o marketing digital dava certo, só que eu não sabia onde eu estava errando. E como o mundo já sabe, eu fiz já um treinamento também, hoje, na verdade, fiz diversos treinamentos, mais ou menos em torno, assim, o valor que chega de treinamento chega em torno de seis mil a sete mil reais de treinamentos que eu já investi. Então, se você é uma pessoa que reclama às vezes, faz assim, ah, eu não tenho dinheiro para pagar um treinamento e tal. Eu que hoje trabalho com marketing digital, até hoje, em dois anos, eu já gastei mais de seis mil reais com treinamentos. De seis mil para cima, mais ou menos. Só para você ter uma noção. Então, se você está reclamando, você não tem o dinheiro para gastar com treinamento e tal, olha eu, eu que tenho experiências trabalhando com marketing digital já há um bom tempo, eu invisto em cursos, eu invisto em ser especialista em determinados assuntos. Porque, quando você empreende, você não pode ficar estagnado, você não pode ficar pensando que, quando você começar a trabalhar por conta, você vai parar de estudar, você vai parar de fazer outras coisas, aí você só vai ganhar dinheiro. Não, na verdade não, você tem que investir no seu negócio, você tem que investir no seu conhecimento. Então, quando eu comecei a trabalhar pela internet, eu adquiri um treinamento, estudei, adquiri outro treinamento também para me tornar especialista em YouTube também, e depois eu comecei a ter sucesso, eu comecei a vender muito pela internet, e vendo até hoje, só que muitas pessoas se pegam em determinados momentos que seria, no caso, trabalhar em dois empregos, no caso, ou em um emprego e tentar querer trabalhar pela internet. E muitas pessoas que vêm falar com eles, eu sou empregado, sabe, tá difícil, o patrão tá pegando o meu pé, eu acho que eu vou ser demitido, minha família precisa de ajuda, eu tô desempregado, eu estou desesperado, eu preciso de dinheiro, essa é uma das principais questões que as pessoas falam comigo, e, assim, de certa forma, eu quero ajudar elas, né, eu ajudo, falo as dicas, falo pra elas ver alguns vídeos na internet, no meu canal, no YouTube, aqui no meu canal eu dou muita dica, pessoal, muita técnica, muita estratégia de marketing digital, é só você vasculhar um pouco aí, assistir meus vídeos, eu sei que, assim, existem muitos vídeos, eu tenho mais de 300 vídeos aqui no meu canal, só que, se você pensar, poxa, eu quero buscar diquinhas na internet aí, tudo esparça, até no meu canal mesmo, tem bastante coisa, mas, são coisas, totalmente espalhadas, que você, não tem como você colocar em ordem, pra você pensar e seguir uma metodologia, então, o que eu oriento pra você, se você tem essa condição, de investir um curso, investir um treinamento, chega e investe, sabe, não tenha medo, até mesmo, se você tiver medo de investir em algum treinamento, tenha o prazo de 30 dias pra você pedir reembolso, o prazo de garantia que o produtor lá, o dono do curso, vai dar pra você essa garantia de você pedir o reembolso se você não gostar do treinamento, e até mesmo, eu mesmo, eu dou meus bônus aí, pra galera, são 17 bônus que eu dou pra galera, pra poder estar entrando também no meu grupo de Facebook, pra estar compartilhando lá, ideias, eu converso através do WhatsApp, então sim, atualmente, trabalhar pela internet é muito fácil, sabe, antigamente, era muito difícil, sabe, hoje, agora eu tava vendo até mesmo, um vídeo na internet lá, um jovenzinho lá, trabalhando pelo YouTube, até mesmo, até quero orientar vocês, né, até alertar quem que tá procurando coisas pelo YouTube, pela internet, toma muito cuidado, tá, eu vi um vídeo agora aqui, de um rapazinho, eu nem sei quem que ele é, na verdade, ele pegou, ele pegou o celular, assim, mostrou aqui, assim, perto, e teve umas vendas aí, de mil reais, não sei quanto que foi lá, né, na verdade foi mil, mais cento e poucos, mais duzentos, no total foi, acho que, se eu não me engano, mil e, quase dois mil reais, e, e na verdade, quando eu olhei isso daí, eu comecei a dar risada, sabe, porque, meu, o tanto de gente que tem, não sei se é o caso dele, mas, o tanto de gente que tá tirando print, no celular, print na internet aí, mostrando que tem resultados na internet, né, com marketing digital, é, tem de monte, tem de monte de gente querendo pilantrar aí, falar que tem resultados com marketing digital, que, vende muito por, todos os dias, só que, não mostra resultados, na verdade, ele mostra um print lá, e depois você pensa que ele é um guru, pela internet aí, você acredita, compra o curso dele, que ele indica, né, o curso de afiliado, pode ser até de terceiros, que ele indica, ele acaba ganhando comissão, sem ao menos, te ensinar algo, é, relevante, que vai te ajudar mesmo, né, tem muitas pessoas que, acabam iludindo, você até mesmo, acaba iludindo você, você acha um vídeo lá na internet, e a pessoa fala que ganha muito dinheiro, e você, ah, nossa, vai acreditar nele, acaba comprando o curso, e ele não te dá algum suporte, né, eu conheço algumas pessoas que veio falar comigo, falou assim, comprou um curso lá, com um tal afiliado, e o afiliado nem fala com ele, mudou de número de WhatsApp, sabe, são coisas meio doidas, e, e, e o que tem de monte na internet, é isso, pessoas mal intencionadas, e, e eu quero deixar pra você, essa outra, esse outro alerta, na verdade, eu sei que fugiu um pouquinho do tema aí, sobre, é, a minha independência financeira, né, através do desemprego, o que o desemprego me ajudou, mas, é um alerta que eu quero deixar pra vocês, e também outra coisa, eu gostaria de falar, o que o desemprego me ajudou, é, a buscar, essa, esse conhecimento, essa, ampliar um pouco mais, a minha mentalidade, de como, buscar outras fontes de renda, é, quando você trabalha pela internet, você sabe que, tudo é muito limitado, né, tudo é muito, é, obscuro, na verdade, você, começa a, a buscar conhecimento pela internet, só que, nem todo mundo mostra, a verdadeira, realidade, o que que é por trás do bastidor, e o que está por trás dos bastidores, muitas vezes, é o sofrimento, de uma pessoa, que não tem resultado, é uma pessoa que, tá trabalhando, pra ter resultado, é, eu mesmo, eu falo, eu sou bem claro aqui, pra vocês, que, até tem um ditado, que eu sempre falo aqui, no meu canal, que, trabalhar como afiliado, é simples, porém, não é fácil, ou, às vezes eu falo, não é fácil, porém, é simples, porque, quando você coloca em prática, as estratégias de afiliado, pode ser que, é, não seja fácil, você colocar as estratégias, é, todos os dias, né, você, estudar, as teorias, no caso, que seria o curso, você colocar em prática, né, é difícil, pessoal, não é fácil, porém, quando você começa a entender, o, todo o mercado de marketing, de afiliados, o marketing e tal, e você começa a colocar em prática, você verifica que é muito simples, é muito simples você trabalhar, porém, não é fácil, você tem que ter persistência, você tem que ter resiliência, ao trabalhar pela internet, é, muitas pessoas vêm falar aqui comigo, aqui pela internet, e falam assim, ah, Diogo, eu não estou conseguindo vender, é, como afiliado, eu não estou conseguindo, é, fazer tal coisa, porque, acho muito difícil, e, muitas vezes, a maioria, na verdade, das pessoas que vêm falar comigo, e que não tem resultados, eu pergunto para ela, tá, mas o que você está fazendo, me mostra a sua estrutura, né, e muitas delas, não tem nenhuma estrutura na internet, fala que apenas criou um perfil lá no Instagram, e postou uma ou duas fotos, quando eu peço para acessar lá o Instagram, eu vejo lá que postou só duas imagens, e não fez mais nada, só fez o cadastro na Hotmart, Monete e Gedus, e só, na verdade, ela pensa que vai cair dinheiro pela internet, aí, na conta dela, sem ela fazer nada, sabe, às vezes a pessoa cai numa ilusão, de que a, o trabalho pela internet, é muito fácil, na verdade não, é muito difícil, e hoje, o combustível, que me faz, cada dia mais, buscar, mais ainda, a minha independência, que eu já tenho na verdade, mas manter a minha independência, fora, dos, dos trabalhos tradicionais, aí, seria, o desemprego, sabe, muitas vezes, eu já procurei, eu sei como é difícil, você procurar, emprego, por aí, mandando currículo, até mesmo, currículo pela internet, é muito difícil, e eu, até às vezes, eu fui pensando naquelas pessoas, que tem família, filhos, para poder sustentar, como é difícil, você, ser um pai desempregado, responsabilidades, de criar um filho, ou sustentar a sua esposa, às vezes a esposa, está trabalhando sozinha, assim, só sustentando sozinha, em casa, e às vezes, para o homem, é um pouco humilhante, isso, sabe, ficar desempregado, em casa, tentando procurar, alguma coisa, para poder fazer, e, é, de certa forma, desesperador, realmente, sabe, mas, uma coisa que eu quero falar, para você, é que você tenha, persistência, ao começar a trabalhar, pela internet, e, se você tem, alguma renda, algum dinheiro enguardado, para você parcelar, você não prejudique, a, a finança da sua família, adquira um treinamento, sabe, porque isso vai te clarear, muito mais, quando você estiver trabalhando, pela internet, você vai ter uma metodologia, a seguir, e, se você realmente interessa, vou deixar aqui o primeiro link, aqui na descrição, para você ver o treinamento, que eu oriento você fazer, não é nenhum vídeo, de venda aqui, não pessoal, é que na verdade, eu quero apenas, falar, o que o desemprego, realmente me fez, refletir, e hoje, graças ao desemprego, eu busquei, outras formas, de ganhar dinheiro, e hoje, eu tenho minha independência, financeira, então, é isso que eu quero falar, para vocês, não é querer vender, curso, até mesmo, eu já tenho, a minha estabilidade, financeira, já feita, sabe, mas eu quero ajudar, você que está nessa situação, eu, eu lembro que quando eu estava, numa situação bem desesperadora, porque, eu precisava de dinheiro, para poder pagar minhas contas, para poder viver, na verdade, sabe, para poder, desestressar, e, o emprego, na verdade, estava me consumindo, totalmente, sabe, e, e é isso que eu quero falar, para você, sabe, de todo o meu coração mesmo, eu gostaria de que você, refletisse um pouco mais, que, será que realmente, é essa vida que você quer levar, será que realmente, esse cargo aí, que você está tendo, eu mesmo, eu abri mão, do meu cargo jurídico, sabe, para poder viver, esse sonho, de trabalhar pela internet, e, ter também, a minha dependência financeira, não depender de ninguém, não depender de patrão, para poder ficar me mandando em mim, ficar me humilhando, não ficar dependendo de estado, ser concursado também, o estado, até hoje mesmo, o estado do Rio de Janeiro, não está pagando, os funcionários, ou até mesmo, aqui do Paraná mesmo, não está pagando os professores, sabe, são coisas assim, que, você não tem que ficar dependendo, de pessoas, não tem que ficar dependendo, na verdade, nem de estado, do governo aí, para ficar pagando o seu salário, é isso que eu quero falar para você, reflita um pouco mais, se você está nessa caminhada já, de marketing digital, e está empreendendo pela internet, foco, tenha foco, no que você está fazendo, ou se você até mesmo, tem um curso, treinamento, foca nesse curso, não fique comprando um monte de curso aí, que eu sei que tem muita gente aí, que é viciada, parece, em comprar um monte de curso, pela internet, não caia nessa bobeira, não faça essa bobeira, apenas foque no treinamento, se você não sabe o qual comprar, eu vou deixar clique na descrição, do treinamento que eu recomendo hoje, para você estar fazendo, e que você tenha resultados, um pouco mais rápido, pela internet, eu não vou falar para você, que você vai ganhar milhares de reais, não vou falar para você, que esse treinamento, vai mudar a sua vida, pode até mudar também, pode até que você faça milhares de reais, porém, eu não vou te iludir, e falar assim, faz esse treinamento, que vai mudar a sua vida, e que você vai ganhar milhares de reais, porque às vezes, pode ser uma pessoa, por trás da câmera, você até mesmo, pode ser uma pessoa, que não pode gastar dinheiro à toa, que você precisa investir, em algo certeiro mesmo, sabe, algo que vai te ajudar realmente, e não apenas, que você vai comprar um curso, e a pessoa ganha uma comissão, e depois você fica quebrado, e você não tem resultados, com marketing digital, então essa, é uma coisa que eu quero falar para você, para você e a minha audiência, para você que está acompanhando, já há um bom tempo também, o meu trabalho aqui na internet, sabe, eu entrei para fazer a diferença, nesse mercado, não para ser um charlatão, aí que está, ganhando dinheiro, nas custas dos outros, então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo também, sabe, e se você gostou realmente, deixe seu like embaixo, porque assim, eu estou no YouTube, ele vai entender que você gosta, dos conteúdos que eu coloco aqui na internet, outra coisa também, não sei se você acompanhou, os vídeos aí atrás, eu estarei dando, três consultorias grátis mesmo, de presente para vocês, quando eu completar, 30 mil inscritos no meu canal, olha só, eu estou ajudando vocês também, sabe, eu quero fazer a diferença, nesse mercado, eu quero ajudar, cada um de vocês, dando conteúdos de qualidade, conteúdos que agregam valor, para vocês, e não apenas, querer vender cursos, treinamentos aí, que muitos estão fazendo, pela internet, bom, eu espero que, eu tenha sido um pouco claro, aí, o que o desemprego, fez na minha vida, o que ele me ajudou, na verdade, a refletir um pouco mais, nesse mercado aí, que está, digamos agora, o desemprego, na verdade, o trabalho, na verdade, está tão saturado aí, porque tem muitas pessoas, desempregadas, e você, ao procurar um emprego, não tem vaga, então, na verdade, muitos falam que o marketing digital, está saturado, mas olha aí, o emprego tradicional, também está saturado, digamos assim, mas o marketing digital, você abrange a internet, você tem muitos clientes, na verdade, você tem milhares de clientes, para poder atrair para você, para o seu negócio, então, eu fico por aqui, espero que tenha ajudado você, para refletir um pouco mais, nesse pensamento aí, de trabalhar pela internet, você adquirir sua independência financeira, então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, e não esquecendo, já se inscreva no canal, para você estar acompanhando, meus vídeos aqui, e assim você possa também, adquirir mais conhecimento, e também começar a buscar, sua liberdade financeira, através do marketing de afiliados, então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, 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 Tchau,